Oi, putinha! Quanto que é a hora? Oi! Quanto tá? Sim, sim. Você chupa bufeta? Pra dois gostosos assim, eu faço um preço mais barato. Mas você chupa bufeta? Ai, o meu preço é 10 mil a hora. Gosta de tomar socorro na costela? Aham, mas eu gosto de ver, tipo, a demonstração primeiro, entendeu? Vem cá, entra no mala. No mala? Sim, sim. Entra aí. O que é que tem no mala? No mala não tem nada, mas vai ter agora. Ah, que eu tô ficando... Esse beco aqui de novo? De novo? Não, não, é que... Como eu trabalho aqui, eu uso muito aquele beco ali que é mais secreto, mais sigiloso. Sim, sim. Aham, aham. Ai... E tu que vai me dar de soco na costela, moça? Não, vai ser nós duas. As duas? Sim. Mas tem que ter o pagamento primeiro, não? Não, confio. E? E? Vai, encosta na parede, caralho. Vai, debruca nessa porra que vou enfiar arma no teu cu. Que isso? Vai ser 10 mil embalado na tua cara, todo o guisoco na mão. Que isso? Pelo, calma, calma. Arma no cu. Calma, gente, calma que eu tenho a maior vida. Deixa eu sair viva, pelo amor de Deus. Certo, o bico. Cadê? Cadê o bico? Coloca o bico. Coloca o bico. Coloca o bico. Tá sentindo? Nossa senhora, é muito, muito grande o bico dessa arma. Vai, Tista, dá uma chupada pra relaxar. Vai, bora que eu vou dar uma chupada. Eu, hein, pô, meu bocadinho. Vai, que eu sei que você tá com vontade, Tista. Que vontade. Tá com vontade que eu sei, Tista. A Kelly que sempre fala, a Kelly quer. Eita, Kelly, eita. Ai, que cozinho gostoso. Meu Deus! Meu Deus! Que nojo, cara. Lavou o dedo hoje, Kelly? Não vale nada, não vale o pau que chupa. Olha, eu só quero saber se lavou o dedo. Eu tomei banho, né, eu lavei as cílias. Tem a lavagem do dedo. Ah, tá, ainda bem, eita. Estacionada de milhões. Nossa, de milhões? Que milhões são esses? Que milhões é? No meio da rua. Gente, eu to aqui. Ih. É teu namorado ali, Kelly? Tudo bem? Meu namorado. Esse? Nossa, que carro bonito, hein, moça. Gostou, moça? Entra aqui no Mala rapidinho pra você ver o negócio. Ó, e vocês também são muito bonitas. O carro bonito, meninas bonitas. Me falta você no Mala. Entra aí pra gente dar uma volta. Não, eu gosto de andar a pé mesmo. Ô, moça, olha só. Tu gosta de pobre? Trato bem. Trato bem, puta merda. Eu sou muito pobre. Trato bem. Muito pobre. Tô brincando, irmão. Os pobres, eu também sou pobre. É que eu achei que você ia me bater. Por isso que eu perguntei. Não. Tipo, entra no Mala. Ela vai me surrar porque eu sou pobre. Quer tocar roupinha rasgada? É porque tem uma xereca de aço no Mala, entendeu? E ia te dar só um chave. Não faz isso, não. Ô, moça, eu preciso de uma namorada. Não tem ninguém pra me apresentar, não? Tem. Entra no Mala. Alguém que gosta de pobre, né? Aí, ó. Tô fora, sai fora.